Tudo bom, pessoal? Hoje eu venho com uma notícia aqui pra vocês pra falar de uma situação que acabou de sair e virou notícia em todos os lugares. Muita gente tá falando sobre isso. Que é a novidade agora da imigração, da administração do presidente Trump de colocar um depósito calção para alguns países que estão solicitando vício de turismo. O B1, B2, na verdade, vício de negócios e turismo pra alguns países, a partir de agora, vai ser exigido que o aplicante faça um depósito de segurança que varia de 5 até 15 mil dólares pra que ele possa fazer turismo nos Estados Unidos. Vou dar só um exemplo pra vocês. Imagine você indo até o consulado americano solicitando o seu visto de turismo e na hora que você faz essa solicitação, o agente, antes de conceder o seu visto, ele pede que você faça um depósito de 15 mil dólares por pessoa pra você poder ir até os Estados Unidos fazer o seu turismo, visitar a Disney, conhecer o Mickey, enfim, dar o fim propósito da sua viagem. São 15 países, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo que foi publicado e vou também deixar pra vocês a publicação que saiu no site oficial do Eila. Vocês vão conseguir ler direitinho o que tá acontecendo ali. O Brasil não está incluído nessa lista de países por enquanto, porque se vocês lerem lá, vocês vão ver que ali é um projeto piloto colocado pra alguns países, a maioria países da África, que são países onde eles têm um alto número de pessoas que ficam em overstay. Porém, se vocês pegarem proporcionalmente o número de pessoas que pegam visto e de quem fica em overstay, o Brasil é um dos países que tem números maiores do que esses países que estão elencados aqui. Eu vou falar algum deles pra vocês. Afeganistão, Angola, Butão, Burna, Burundi, Cabo Verde, Chá de Congo, São Tomé e Príncipe, Sudão, Síria, Iêmen, Guiné, Irã, Laos, Líbia, Síria e por aí vai. São vários, ali tá escrito, tá elencado pra vocês poderem ler quais são esses países e lerem exatamente o que fala essa nova norma. O que me preocupa um pouco nessa norma? Existe a necessidade de se fazer um depósito de segurança pra você ir pra um determinado país? Existe a necessidade de você fazer realmente essa solicitação de calção quando você vai a turismo pra um determinado país? Será que não seria melhor elevarem os critérios de aprovação desses vícios, os critérios de exigência de vínculos? Porque muitas vezes as pessoas não gastam 15 mil dólares numa viagem de turismo, mas elas vão ter que depositar os 15 mil dólares pra poder depois fazer essa viagem de turismo. Então assim, eu quis trazer essa notícia pra vocês porque esse é um projeto piloto, vocês vão ver que tá escrito ali que é um projeto piloto, ele pode abrir pra outros países nos próximos seis meses, depois de seis meses desses testes, pode ser que extingam de vez ou abram pra outros países. A gente consegue ver nitidamente o que vem acontecendo dentro da imigração, dentro da administração do presidente Trump. Ele fez muitas coisas boas, com certeza, dentro do país, reestruturou muitas coisas, mas a imigração foi algo em que foi um grande caos, a gente tem visto isso. Aproveito a oportunidade, porque coincidentemente hoje eu ganhei de presente do meu amigo Eduardo Ramos um livro que fala um pouco sobre isso, não sobre esse tema, mas discorre um pouco do que aconteceu dentro dos Estados Unidos nos últimos quatro anos, que chama Border Wars, o problema que aconteceu aqui na imigração dentro dos Estados Unidos pós entrada do presidente Trump. Muito obrigado por esse livro, não li ainda, vou ler, não consigo nem dizer pra vocês quais são os principais pontos desse livro, mas com certeza eu vou falar isso num próximo vídeo, eu agradeço bastante sobre esse livro, é um livro novo, quero agradecer demais ao Edu por esse presente, tá bom? Era essa notícia que eu queria trazer pra vocês, eu vou mantê-los sempre informados do que for acontecendo com relação a isso, eu tenho percebido que principalmente nesse final de ano, o presidente Trump, que tinha já dentro do seu morte, de campanha presidencial lá quatro anos atrás, ele tinha como intenção realmente criar uma situação de desconforto dentro da imigração, ele conseguiu isso com grande louvor, até em algumas situações onde a gente não imaginava que pudesse criar tamanho problema, o problema foi causado internamente mesmo, porque as pessoas, cada hora tinha uma regulamentação diferente, que às vezes até eles mesmos se perdiam ali dentro, infelizmente, são pessoas, são seres humanos que trabalham ali, obviamente, eles acabam tendo um certo estresse, uma certa pressão em cima deles, que com certeza absoluta, se houvesse uma constância um pouco maior, seria mais fácil pra eles fazerem o trabalho deles. É isso, um grande abraço pra vocês, um excelente feriado, amanhã é feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos, quero agradecer a cada um dos inscritos aqui, hoje nós estamos com 78 mil e poucos inscritos, quero agradecer demais, fico feliz demais, porque a gente percebe que as pessoas começaram a entender já há algum tempo isso, que o nosso propósito não é trazer informação que às vezes agrada o ouvido das pessoas, é uma informação que, um pouco mais realista, que talvez não diga o que você quer ouvir, mas que a gente tenta trazer da forma mais realista, mais fria e mais ponderada possível pra gente buscar a conscientização sobre como as coisas realmente funcionam. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo feriado. Obrigado.